Oá, Agatha, rapidinho aqui, amanhã celebraremos juntos o aniversário da Band News FM no Rio de Janeiro. Tem a programação local sendo transmitida direto no Forte de Copacabana e eu vou estar junto com vocês já a partir das 7 da manhã também, representando o Rivotril nessa festa da Band News FM. Ah, não podia ficar de fora, né, Agatha? Ah, é isso. Já tá com roupinha de ir, porque eu tô com a roupinha prontinha já, de amanhã, pra aquela beleza no Forte de Copacabana. Que maravilha, hein? Pra gente fazer muita festa. É, à vista, Sheila, eu vou te falar, tá? Não é pra deixar com inveja, não, que a gente puxa a sardinha pro nosso lado. Caramba, não tem competição, fala sério, né, Agatha? Não tem. Forte de Copacabana, 19 anos da Band News FM. E aí vai ter ao longo de yoga, os 10 primeiros ouvintes que chegarem, vão ganhar um café da manhã muito especial e vai ter a nossa programação lá, ao vivo e a cores, literalmente, vai estar todo mundo lá pra transmitir direto a programação. Lá do local, eu tô ansiosíssima, viu? Fica pertinho da Confeitaria Colombo? Então, a Confeitaria Colombo, lá de Copacabana, é dentro do Forte. Aí você consegue tomar café naquela mureta do Forte de Copacabana. Amanhã, excepcionalmente, eles vão abrir às 5 da manhã. Não, brincadeira, não sei. Mas são nossos parceiros, inclusive, né? É, é, é. Com uma coxinha linda. A Confeitaria Colombo é a nossa parceira? É, nesse café da manhã pros ouvintes, né? Não, o café deles? É. É, é. Que luxo. É, a gente não brinca em serviço, não. Caramba, parabéns, hein? Boa. Tudo bem, a gente não pode reclamar, porque Brasília a comida tava ótima, tá uma delícia, aquela canjica da comida junina. Boa. Mas, pô, gente. É isso, o sarrafo tá altíssimo, né? A gente tá tentando, né? A menina da Confeitaria Colombo, mas não sabia, cara. Então, muito legal, né? Então, Agatha, nos vemos amanhã, hein, cedinho. Todo mundo convidado pra acompanhar a transmissão especial do Jornal Band News. E, logo na sequência, programação local também, cheia de atividades, cheia de atração. Rodolfo Schneider também estará por lá, junto com todo o nosso time do Rio de Janeiro. Um beijo. Que música é essa que você escolheu? Parabéns pra você, dos patinhos. Ah, 19 anos da Band News FM. Beijo, Agatha. Até amanhã.